Você sempre quis aprender a desenvolver jogos, mas não sabia por onde começar? Conheça o curso da Dunk Code, o melhor e mais completo curso de desenvolvimento de games do Brasil. Nele, entre outros conteúdos, você vai aprender a usar as maiores game engines do mundo, como a Unreal Engine, Unity 3D e outras. Você poderá até mesmo desenvolver a sua. O curso é 100% online e você nem precisa sair de casa para fazer. Veja links e mais informações na descrição. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, que é o Vini. Nesse vídeo vamos fazer o unboxing dessa caixa aqui, recebida hoje em uma compra. Só vou tirar aqui a declaração de conteúdo que está por fora, porque nela aparecem dados de rastreamento, inclusive algumas informações pessoais. Está aí, calacradinha ainda. Essa aqui foi realizada no Mercado Livre, essa compra. Mas se você se interessar por esse produto, eu vou deixar um link na descrição para você conseguir comprar ele também em outros sites, ok? É você que compra aí onde achar mais interessante. Vamos ver se veio direitinho. É para nós termos aqui duas Xiaomi Mi Band 4. Estou vendo aqui que recebemos película. Legal, o cara mandou uma peliculazinha de brinde. Isso é muito bacana para poder proteger melhor o produto. Aqui ele colou com a... Colou aqui com uma fita por fora da embalagem. Aqui também tem uma. Cada uma tem a sua. Nós temos aqui, ó, um selinho. Vamos cortar ele. E vamos abrir para ver se está tudo ok. Galera, esse produto aqui é muito barato, tá? Ele custa aí cerca de R$150,00. E... R$150,00, talvez um pouco mais. E... É um produto muito funcional. Pelo que... Pelo preço, né? Ele tem muitas funções interessantes. Aqui nós temos o carregadorzinho dele. Legal, eu tenho a versão 3. Já tem até unboxing no canal. A versão 3... O carregador dele é só uma... Uma conexão, tipo uma meia lua aqui. E você encaixa ela aqui. Aqui você tem uma... Uma casinha para encaixar ele e carregar, né? O carregador USB, ó. E aqui dentro nós temos... A pulseira em si. Vamos ligar aqui e vamos ver se já vê com alguma carga, né? É uma pulseira inteligente. A versão 3, ela não tinha visor colorido. Essa aqui tem. Né? Ela tem também... É... Sensor de batimentos cardíacos. Entre muitas outras funções. Para vocês saberem todas as funções que isso aqui tem. Dê uma olhadinha na descrição. A versão 3 está uma pulseira muito parecida com essa. E eu tive um problema com aquela. Que a pulseira estragou com pouco tempo de uso. Ela estragou aqui nessa... Na lateralzinha. E acabei tendo que comprar uma pulseira de substituição. Isso aqui está bem firme. Deixa eu ver se dá para carregar só colocando assim. Não, não dá. Tem que remover daqui. Então nós precisamos fazer aqui a remoção. Bom, nesse caso aqui eu não vou remover agora. Vamos ver se tem alguma coisinha de bateria para a gente fazer um teste. Acho que veio mortinha. Deixa eu ver aqui se diz algo. Essa é a versão global, tá? É a versão chinesa, quer dizer. Existe duas versões basicamente no momento. A global e a chinesa. A chinesa ela tem versões de manual em chinês e inglês. Ó, aqui está tudo em chinês, ó. As instruções. Tudo. Mas o software é em inglês. E não adianta você comprar a versão global, porque ela normalmente é vendida por um preço maior. Só que ainda assim não existe português na versão global. Então você vai acabar usando em inglês. Então compra a versão chinesa que tem inglês também, né? Aí, ó. Vamos ver o que nós temos pelos desenhos aqui. Tira por cima. Coloca por cima. Então para tirar é por cima também. Coloca descendo. Então tem que se empurrar para tirar. Colocar, eu digo, colocar ela encaixada aqui. Então é por cima mesmo. Nós fazemos assim. Tem algo que está trancando bem aqui. As outras versões não eram assim. Não, mas é só porque fica bem encaixado mesmo. Que a gente puxa e remove. Pessoal, vou ter que dar uma carguinha para mostrar para vocês, tá? Então eu vou ter que fazer um pequeno corte no vídeo. Vou pegar aqui. Vou abrir essa também. E vamos olhar se o conteúdo veio certinho. Ah, tome muito cuidado onde você for comprar, tá? Principalmente se você for comprar no Mercado Livre. Que existe muitas que eles chamam, se você ir lá e perguntar para o vendedor assim. Tá, é original ou primeira linha? Eles chamam de primeira linha. Na verdade o que eles chamam de primeira linha é uma cópia pirata, tá? Eles querem dizer assim. Não, é uma cópia pirata, mas é de alta qualidade. Por isso que é primeira linha. Não caiam nessa, galera. Compre o original. Tá, você vai pagar aí às vezes, sei lá, 20 reais a menos para comprar a versão pirata. Não faça isso. Valorize o seu dinheiro, né? Está aqui certinho, galera. É isso então. Vou fazer um cortezinho no vídeo. Vou colocar uma delas para carregar. E retorno para vocês após uma carga. Beleza? Ah, galera. Aqui, ó. Eu precisei dar uma forçadinha aqui e ela saiu dessa maneira. Só para mostrar para vocês aqui como se tira. E aqui nós temos um serial, tá? Então essa aqui, ó. Ela tem esse valo maior. Então provavelmente eles fizeram esse projeto aqui de uma maneira que ficasse presa melhor na pulseira para não ter o problema do anterior. Lembrando que a pulseira é meio descartável e você encontra a pulseira baratinha para substituição, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo também para você conseguir encontrar. Então, a pulseira danificando você compra outras. Mas a pulseira é muito baratinha. No caso, aquela minha, depois que estragou a pulseira eu passei a não usar mais. Mesmo tendo comprado outras. Inclusive existem pulseiras de metal. No estilo meio que da pulseira desse relógio aqui, tá? Só que, claro, mais fininha. Bom, para carregar, depois que a gente tirou ali vocês olhem que tem os dois pinos ali e nós temos aqui os dois conectores. Basta a gente colocar aqui dentro, então, ó. Colocou assim e agora vamos carregar. Podemos carregar usando um carregador de celular. É recomendável, se você for fazer isso, usar um carregador de celular de qualidade. Não use carregador genérico para não dar problema. Ou então recarregue em algum dispositivo que você tenha. No seu computador, em algum dispositivo que você tenha que possua portas USB. Beleza? Vamos fazer a carga agora, então. Só queria mostrar para vocês carregando. Ele está aqui no computador. Deixa eu dar um toquezinho e ele acende a tela. A bateria veio zeradona. Beleza? E aí, pessoal? Algumas horas depois está carregado aqui, então. Ó, vamos ligar aqui, ó. Ó, 100% de carga. A câmera não está... Não está focando bem a telinha, mas está aí, ó. 100%. E o outro também está 100%. Acabei colocando os dois para carregar, já que os dois estavam totalmente descarregados. Agora nós vamos desligar daqui. Eu vou mostrar para vocês como encaixar de volta na pulseira. E nós vamos dar uma olhadinha básica nas funções dessas Smart Bands. E tá. Fizemos uma mudança automática de cenário aqui. Ok. Ela ficou encaixadinha assim, então agora a gente tira daqui. Ó, bem simples. Remove com facilidade. Colocar um para lá. E vamos pegar... Eu já não sei mais qual é qual, mas não faz diferença também. Ou melhor. Bem, depois eu vou verificar. Porque tem um serial na caixinha. E eu vou verificar se batem com as Smart Bands. Bom, a primeira vamos colocar aqui na pulseira, então. Como que a gente coloca? De acordo com as instruções que nós tínhamos no... No... No manualzinho aqui, ó. A gente coloca dessa maneira, aparentemente, segurando o botãozinho ali onde ele tem as funções na direção oposta ao disso aqui. Então a gente vai colocar ele assim e aqui com o botãozinho virado para baixo. Desse jeito aqui, ó. E ele diz ali, colocar primeiro assim e depois apertar até encaixar. Ó. Tá encaixado. Então pra desencaixar também, é o oposto disso, né? Você vai ter que forçar um pouquinho pra desencaixar. Eu tava com medo de danificar. Então eu não fiquei com receio de forçar antes. Mas depois eu vi que tinha que forçar mesmo, forcei e foi assim que saiu. Ó, vamos encaixar o próximo aqui. Ó, esse aqui já encaixou sem dar estralo nenhum. Bom, aqui você tá vendo que tá tudo em chinês, né? Isso aqui é complicado. Eu não sei se nós vamos ter uma atualização de firmware. Algo aqui que a gente possa... É... Substituir, né? O... O idioma do menu. Ó, se dar um toque aqui, ele vai mudando as funções. Ela tava funcionando o toque ali, mas pelo visto é só aqui mesmo, ó. Um botãozinho aqui embaixo. Tá. Vamos ver o outro aqui. Deixa eu colocar no pulso. Vamos ver como fica. A outra tinha uma função. Essa aqui deve ter também. Que... Quando você... Ela fica desligada pro padrão. Pra gastar pouca bateria, né? Tá vendo aqui, ó. Aí quando a gente fazia uma inclinaçãozinha assim, ó. Tipo, pra virar pro nosso rosto. Pra ver a hora. Aí, ela ligava. Só que é uma função que você pode desligar, tá? Você pode deixar que ela ligue apenas quando você tocar aqui. Mas eu deixava ligado porque daí... Quando eu queria ver o horário, bastava eu inclinar assim. E ele me mostrava o horário. Bom, provavelmente agora nós precisamos... Conectar com o aplicativo. E fazer os devidos testes aqui. As devidas configurações. Ver se nós temos a opção de personalizar o idioma. Porque é complicado se a gente tiver que ficar lidando em chinês com isso daqui, né? Mas... Esse vídeo fica pra uma próxima oportunidade, beleza? O objetivo principal desse vídeo aqui era mostrar pra vocês como é o produto. Dar as dicas pra vocês sobre... Como... Sobre evitar as versões falsificadas dessas smartbands, tá? Que eles chamam de primeira linha. E dar a dica pra vocês aí... Comprarem a versão chinesa mesmo. Que é mais barata do que a global. Sendo que a global também... Ela não tem o português brasileiro. Mas existe uma atualização de firmware que tá prometida. Que vai incluir o idioma português nessas smartbands. Que ainda não saiu, mas tá prometida. Ah, não tenho previsão pra informar pra vocês no momento. Só posso dizer que prometeram isso. Quando vai sair, não sei. Beleza? Isso aí, galera. Então, se vocês curtiram o vídeo... Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido. Dê uma olhadinha nos links na descrição, beleza? E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho